Como é que se joga? Vai, vai, vai Boa 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 Esquerda Boa 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 E aí Colocaram o subir aqui e agora o goeto vai ficar parado praticamente um ano né Toca a bola Até o final, até o final Esse cara trouxe uma camisa dele nem na segunda nem na terceira Ou nem na primeira Ô, você assiste uns jogos que tem um 10 que pega a bola assim ó Sua mãe, ela montou uma goa de 10 Ai meu deus, você virou uma Ô, você fazendo gol de cabeça, pode ir embora Mais um É o seu, Gaguinho Ah, deixa o cara fazer o gol, rapaz, tá tomando todos Vai terceiro, merece pra ele, amor Eita Calma, Gaguinho, calma na boca, calma na boca Calma na boca, calma na boca Nada Não nada Ai, graças a Deus Eu tô alto, é Gaguinho do céu Aí eu não tenho confiança, eu acho que não vai tomar de bolo Vai, precisa, ele é bom de bolo, amor O cara consegue ser sentravante Ele não consegue Ele não consegue Ele não consegue Ele não consegue Fica dentro da área, cara. O cara fica do meio de campo pra trás. Matheus, é bom quando for pra contratar a gente, não dá pra usina pra... ...usina pra... ...usina pra... Aí põe lá. É... ...dela se escorregando toda hora, Tadinho. Ô, goleiro! Não vou contigo. Tá melhor. Faz o gol. Puxa, não me fala aqui. Não, 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 não. Aí, agora, aí, agora. Já lutou, né? Com o mundo... ...o mundo... ...aí, meu céu. ...o... ...aí, meu céu. Vem pra tu estima, diego! F****r, c****r, c****r! F****r, c****r! F****r, c****r! F****r, c****r! F****r, c****r! Fez mais, tadinho. Tem desistido já, né? Volei menos vazado também. Bolei caralho Nossa, a bola veio... Bolei Boa Raíssão Moza Se você não fazer aqui gol, você vai ver Quem não fizer é o gol repartido Moza, eu quero o seu Bruno Henrique, camisa nova Que é a tua O que roubou O que roubou Você falou pra quem? Mas tava lá em casa Tá vendo o porteirão Opa Eita Pra frente Dona Natal, você não fez sinal Ah não Calma, coruja Para não, caralho Vai lá no Eu não conheço Não moça, esse cortinho Eu já sabia Ele é Ele é Outra quem joga Ai Ai Tem gol 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 Fute volei Você tá na peitada dessa? Ei Tem gol 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 Eu sou que Eu sou pedra nos outros Vou mudar o auto estator Mil Você pode jogar não? Pode deixar não? O Bole é o Camisa 10 do Atleta União O Herbert cortou o cara Eu só vim passando nas costas os outros Os caras lá e o O Herbert só tocou É uma caixinha É uma caixinha Nunca jogou futebol e não quer dar uma tada dessa? É o Danilo É o Danilo Depois de hoje é rápido de ferro Bigode Sabe ali a rodaria? Retorna na rua É Dimei lá É becílio É becílio É becílio É becílio É uma ceisa na frente É o C Canil Não dá problema A mulher que alugou realmente a casa muda pra lá amanhã Que é que tira De 40 a 0 tem essa caneta Nuelen, Nuelen Nuelen Que é tudo sozinho Eu não tô mais agradeço O Nathan não tem investimento aqui não, caralho Onde a rodaria é o Dead É o Lanvin